Música Estamos começando por aqui mais um Car Motor Show E hoje o nosso teste com esta S10 2014 A líder absoluta de mercado há mais de 17 anos Sabe quem é? Esta gravata Chevrolet Eu até coloquei o macacão hoje com a gravata dourada aqui Para comemorar, né? Liderança de mercado na linha de picapes E esta aqui vem com muitas novidades A 2013 já era ótima, esta aqui ficou muito melhor ainda Vamos começar falando um pouquinho do interior dela Das novidades do interior Que vem com MyLink, mais conforto agora Aquela programação de jovem agora que fez um sucesso grande No ônibus vem também para os clientes da nova S10 2014 E olha só os retrovisores externos Apertou o botão aqui, recolhe aí a orelha da picape, né? Para guardar o carro na garagem ou estacionamentos Para proteção dos retrovisores, né? Apertou, ele volta automaticamente para a posição que estava regulada Transmissão automática de 6 velocidades E tem a opção aqui de você ter ainda, como nós vamos fazer no teste, o sequencial O câmbio sequencial, né? A troca aqui na própria alavanca Tração nas quatro rodas Para dar conforto para quem quer curtir aí Uma trilha Para quem tem fazenda Precisa da tração nas quatro rodas Está aqui ou mesmo para andar na chuva também, no asfalto Faz um efeito muito grande Uma segurança muito grande a tração nas quatro Controle de tração Está aqui o controle de tração dela Para você, como é tração traseira Dominar a máquina Não tem aquele negócio de escorregar a traseira, né? Fora todos os itens de conforto que tem na picape Que são muitos realmente Mas uma mudança fantástica no motor Com todo o trabalho que foi feito no motor A engenharia conseguiu levar o motor para 200 cavalos O motor tem uma pegada de torque quase igual ao do Camaro O Camaro tem 57 E esse aqui tem 51 Tinha 47 na 2013 51 neste modelo agora Deram uma trabalhada ali na turbina E o motor realmente ficou muito É o mais valente de todas as concorrentes É o da S10 Uma pegada muito forte Nós vamos conferir isso aqui no nosso teste Essa aqui, o combustível é diesel Dá uma economia realmente fantástica Nós vamos fazer num próximo programa Um teste de economia Tem muitos pedidos no Facebook A gente vai fazer um teste de economia Com a S10 Bom, detalhes da S10 Estou aqui prontinho então Para a gente acelerar no teste de hoje Vamos que vamos! Vamos acelerar então a S10 Vamos colocar aqui o controle de tração Ativamos ali o controle de tração Para a gente ter mais estabilidade na S10 Tem amortecedores duplo na frente E em função, lógico, o motor ser bastante pesado Mais de 2 mil quilos Vamos começar então aqui pelos cones Mostrando a estabilidade da S10 Vamos lá nos cones agora Tem que tirar fininha Aí, passou nesse aqui Fininha Olha só Tem que passar lambendo ali os cones Não pode bater Oba! Deu uma escapadinha Quase, toquei! Ok! Olha só Um tempo até bom, hein? Muito bom Pelo tamanho da picape Fica ali apertado O espaço dos cones A gente já fez aqui Chegamos a fazer em 7 duro, né? Fizemos um pouquinho mais de 8 aqui Com a S10 Com esse comprimento todo Mais de 2 mil quilos Vamos fazer aqui o corvão Fazendo a volta O freio! Contorna aqui A estabilidade da S10 Olha só Fecha bem a suspensão Vai cantando o pneu Claro, olha o peso Vem tudo para a esquerda Com certeza ela está ali forçando toda A pressão em cima da mola traseira Os amortecedores dianteiros Sofrendo a pressão Dos mais de 2 mil quilos Contorna ali em cima do eixo Boa estabilidade, hein? Vamos ver então em quantos segundos faz de 0 a 100 Desligando o ar condicionado Seqüenciar o câmbio aqui para a esquerda Primeira marcha Aparecendo no painel Baixando a bota Vai e saiu Já puxou Estourou o giro Vamos para a segunda 200 cavalos de potência Estoura a terceira Já vai chegando a 100 quilômetros por hora Como é forte a pegada Meu, como é rápido isso aqui É realmente fantástico a marca, hein? Com todo o trabalho que foi feito no motor A engenharia conseguiu levar o motor para 200 cavalos Estou indo trocando as marchas aqui O corte ali no 7 mil Trocando as marchas E vem subindo muito rápido 0 a 100 Em apenas 10.2 segundos É forte demais o motor da S10 Vamos que vamos Tudo que acelera tem que parar Então vamos ver a 60 quilômetros por hora Manter aqui, olha O motor é tão forte que é difícil controlar Aqui no 60, 60 Chegando no Skone Mais de 2 mil quilos agora Mais um sistema de freios espetacular Olha o balanço Olha, eu já sabia que ia parar muito bem, né? O tamanho dos discos E o sistema com EBD Na picape funciona realmente espetacular 7 metros e 50 parou aqui na nossa pista Vamos ver agora a 100 quilômetros por hora Então vamos lá Tudo que acelera tem que parar Tudo que acelera tem que parar Agora 100 quilômetros por hora Eu vou baixar a bota para chegar logo no 100 Aí vai lá Chegou 98, 100 Agora é controlar aqui O acelerador chegando nos Skone Baixa a bota Olha o que para Olha que espetacular Eu já sabia que ela ia dar um show aqui na nossa frenagem, né? Quem esperava que uma picape desse tamanho há tempos atrás fosse parar a 28 metros e meio? Mas olha a tecnologia trabalhando a serviço da nossa segurança Por isso parou tão seguro assim a nova S10 É o sistema de freios Quebra 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 que Obrigado.